Ele tá na área! O homem do rock do maestro DJ Davidson DJ Davidson Tu é brabo mesmo, hein DJ? Bora, 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 vai curtindo Maestro vai acelerando os BPMs agora e deixando do viral pra galera Pra dançar, pra curtir, pra dançar, pra curtir 3, 2, 1 E viver era um passagem moral Aqui pra galera E mais, é mais uma do nosso amigo Cristiano da Red Bull Alô Cris Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você... O aniversário do Jefferson Grande amor, esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Vem, 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 vem O Paulinho das Marcantes, ele dá valor! Dá um sorriso aí, Paulinho! Eu lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Vai no caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, caqueado É marcante! Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção e ser o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Da Lidogo! O homem da laranja Beto Esportes Estância HS, pousada, só prazer Rogerinho, Mício Pop, Zangado Burgues Apoio total do aniversário do GFS Apoio total do aniversário do GFS O som é sobrenatural Maestro Davis Para eles não vamos procurar Livres para sonhar E viver E viver O amor O amor Para sempre Só eu e você Vai recordando! Apoio total do GFS Apoio total do GFS Prehistoric college truck Every city to the street Echoes, rock, dinosaur We all drove in a monster match Most of the taxes Most of the boys I'm only taking calls for care I don't know I don't know how it happened It all took place so quick But all I can do Is hand it to you And you'll need to To rock, to rock, to rock, to rock, to Welcome To the tunnel Montsfork Montsfork E agora, e agora? Não posso mais viver assim Se teu amor sem você vir Volte pra mim, não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só, sem carinho, sem você Tão sozinha, por favor Não me deixe, entra em mim Meu grande amor No príncipe mesmo eu vou te amar No príncipe negro me declarar Por quando ele vir me encontrar você Toma que te quero, eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor Estou só Te quero Volte logo no... Ruby voltou Ruby voltou Ruby Um abraço aí pro meu amigo, Eldo Tá aqui comigo Adiocinho Lobo Mal Também tá no circuito Obrigado com todo carinho Agora eu vou pro Ruby Eu vou conseguir o Ruby light Nunca insisti Vou pro Ruby Número um voltou A cruz é de mim Faz a pedra vir Hoje eu quero ser só teu Considerado Dá um show Na nave mirim E agora? E no Ruby light Eu vou também É o novo Ruby Ruby Poderoso No Ruby light Eu vou te amar A noite inteira Sem parar E agora faz a pedra Ruby voltou Ruby voltou Banda Banda Batido Do Melody Do Melody Da Boca Ai eu vou pro Ruby Eu vou conseguir o Ruby light Demarcante Maestro Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo 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 Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar E eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim DJ Davidson Davison Só pra dizer te amo É um convite pra voltar Com loucuras e seduções Meu amor eu quero te entregar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É festa de aniversário Do meu irmãozinho DJ Davidson E a gente vai detonando Militeralmente as melhores Manda Os carinhas Cara, cara, cara Com sucesso Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Nunca pensei que pudesse desistir O sofrimento tão forte e assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixou E aí, amor? Você nem pensou Não me deu um pato Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nenhuma chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Foi relembrando Lembrar daquele amor que te dei Tô jogado Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer Eu quero te dizer como estou Não dá mais O rock do maestro É foda O que você deixou Seu nome em meu peito Guardei Como uma prova O marciano O marciano O caique Na moral Esta é mais uma marca Anda Mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Aquele instante Delirante Apaixonante Decolei naquela nave Decidi Não vai querer Ali meu rubi Eu vou me dar Suas saídinhas Tão de tejo mar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Tão de reconsiderada Detonar Bota a pala Bota a pala Eu vou botar Eu vou botar a pala Para arrevescer A pedra todo mundo Vai maestro Que o avogador Que o povo O Bobio dançou Dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou O caqueado, o caqueado, o caqueado Manazinho Aqui pela reta Aguarda com a gente Também, né Jeferson Sei Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer E a minha talarica Como é que ela canta? Puxa, amiga E esse amor É verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode amar Ai, mecânico também Tá aqui com a gente Aloha Tamo junto Me vale mais dessa paixão Não me obrigues não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói Só isso Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Ela é minha melhor amiga Foda Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda E aí, neguinho, como é que faz? Lá os puxa saco Tem moral Será? Tem emprego Tem real E agora? Todo mundo faz parte da panelinha O baixo O baixo, o Romariz Robinho, os caras da pimenta Eles tem moral Doador Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha É verdade Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo 3, 2, 1 Vai garoto! Bora, bora, bora! Os aliados, o Rio Arginho e toda a galera aí comigo Agora sou solteira, já me libertei Vamo garoto Maniga, puro desejo Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará DJs Léo e David, sucesso Vou no pop, não vai não Vou no pop, não vai não Vou sim, não, vou sim Ah é? Cara que se tapa de querer me segurar Vai adormecendo pra manhã do trabalho Cadê o dinheiro da minha carteira que tava E primeiro a Charlene aqui com a gente, um ladinho Ela e o seu esposo Tiago Obrigado pela vida hein Estou prestigiando o aniversário do meu parceiro do J.G. Fesso E hoje o Agathaó, fora de Belém Mariazinha deixa o jogo por nós Não é o pop, curti somente dessa vez Nunca mais, nunca mais Vamos incomodar se você liberar as chaves do carro Sim O Samuel, o Alain, dos Bom de Farra aqui na... Vai, 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 vai Olha a culpagem Um, dois, três Esse é o rock que eu dou valor, porra Assim Um, dois, três, vai Pega fogo, cabarelo Fogo Tá esquentando, 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 esquentando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se a minha canção não, se a minha não aproximar Vai pra cima, garoto Que saudade da minha ex Que saudade E o Bruninho 4MRR de Capone Tem caô é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Cê tá me derrubou rebola Rebondando, rebondando, rebondando Rebondando, rebondando, rebondando Rebondando, faz Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá a linha dentada, 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 dentada As novinha passa a mão Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu Bala, bala, bala Vou tacar, xotardelo A gente brigou Eu mandei ela embora O primeiro dia Que são foda que bate Saudade de a gente Júnior Santorini Com a amiga dela Então festa na mulher gostosa E agora E se caguar também brigou E ela vai te vingar Então joga Então joga Então joga Então joga 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 o popô Na piê E aê Boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou Popô de pelo E aê Banda, galera do Seca Litro O maior campeão Do Arraial Estão aqui na área Obrigado pela vida Bora, maestro Explode o bagulho Tietê Lohan Que tá com a tua Tietê Lohan Tietê Lohan Tietê Lohan Tietê Lohan Tietê Lohan Que são moral Os caras da pimenta Valeu! O Maia tá falando sofrimento Só sabe mesmo Quem passou lá Com a gestão Na caça de pedra Só me serviu Pra ver quem fecha e não fecha Só me adora E me adorou Foi dois a dez E me deixou de boa E aqueles que abandonou Nem nada não Deus abençoou O mandadão Não boteu paciência Falou demais na minha Deixou pro trem Agora sustenta Tamo de volta Quero ter se inventa Mas ela quer o seu fofeiro Ela quer dar paladito Ela quer o seu conselho Ela quer o seu Uma massa botada Catucada 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 Vinhão Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara Porque o chão do corre E as piranha Vem com a Zony Bob E a da fusquinha Porque tá de Glock Os amigos do corre Tá com a cintura ignorante É o aniversário do Jefferson De aniversário dela Aniversário dele O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Chama de meu bem Joga a mão pra cima e dá-lhe sal Só os cara doido Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal E meu coração te percente mais Sordeiro não vai, Sordeiro não vai Basta tchau, tchau, tchau pra quem namora, tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa e os soldeiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô com um tiro rodeado, te nos gosta É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora O Zé Vaqueiro tá aqui com a gente O Zé Vaqueiro tá aqui com a gente O Zé Vaqueiro tá aqui com a gente Até ontem só queria beijar na boca Vida louca, verbedeiras Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras novas e vidas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Até ontem só queria beijar na boca Vida louca Vida louca E a verbedeira 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 Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras novas e vidas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou DJ Davidson O rock do maestro É foda Chama a porra Cê rouba imada Pra tocar no paredo Respeita Suente Pelo R... É o DJ Kug E o Pierre E os caras tão pa negócio É o Kug E o Pierre E os caras tão pra negócio E agora? Vou te pegar no céu No ambiencante do helicóptero Vou te pegar no céu No ambiencante do helicóptero Vou te pegar no céu No ambiencante do trelo O DJ Kug É o piloto E o Pierre o copiloto O Kug É o piloto E o ronk Eco rail Outro vai dar pra um Outro vai beijar outro Outro vai beijar outro Outro vai beijar outro Outro vai dar pra um Outro vai dar Ô novinha tu quis, o céu tu tá, no céu qual que vai ser Novinha tu quis, o céu tu tá, no céu qual que vai ser Vai dar ou vai descer Fora Gê,오 Apeso Não dá ai nada, pergonha Eu vou deixar você escober Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você Sexta-feira, meio-dia, eu atiçando os parceiros Mandando foto no grupo A cerveja no gelo, o paredão tá preparado Engatado no reboque Só tô com a dúvida, tá cedo ou já pode Virar um litro, até ficar tempo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Virar um litro, até ficar tempo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Sucesso novo, Robin, volta pra tocar no paredão do Paraná Olha a gente que encontrou aí a chave de uma POP 110 Só falar, só trazer aqui no comando que tem recompensa, tá ok? Quem achou a chave de uma moto, POP 10 Tô mandando foto no grupo A cerveja no gelo, o paredão tá preparado O engatado no reboque Só tô com a dúvida, tá cedo, já pode Virar um litro, até ficar tempo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Com o faridão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Virar um litro, até ficar tempo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O rock do maestro Com o faridão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde você vai com esse moto-taxista Volta pra minha vida Lá vem a Letícia! Já usava aqui, ó Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, tá do ágio, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 let E aí, Letícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia. DJ Davidson. O maestro. O maestro DJ Davis. Só saio do bar com você ou com a polícia? Eu só vivia na boate, curtindo o som do batidão. Era os plebais tomando uísque e assinando o jim com limão. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. O pai dando um beijo lá. E uma batida que grudou, a poeira subiu e a galera endoidou. E aí, oi, 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 o Terminei o namoro, não volto nem a pau Namorar é bota solteira, é sensacional Vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Terminei o namoro, não volto nem a pau E namorar é bota solteira, é sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Alohã é agarraz, segura, menino Olha a camisa que eu voltei agora, ninguém me segura Vai, bora Toma, vai, bora Toma Pra namorar, tô desligado, mas pra curtir me procura Vai, bora Toma, bora, bora Toma, bora Pois avisa que eu voltei, ninguém me segura Vem, bora Toma, vai, bora Toma Pra namorar, tô desligado, mas pra curtir me procura Bora, bora Toma, vai, bora Toma Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pessoa de vocês Bora Riozinho! Lenta com o papai, vambora Eu vim com o dele, aqui na Joys Post Alô, Pernigão! Marreira Produções Bora, ratinho, dom da razão Se eu tô com o outro, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado Se eu tiver com mais, calma, 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 calma Vem pra todas, eu dou conta do recado Tem paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Vai! Tuts, 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 tuts E o Paulinho voltou, né Paulinho? Tuts, 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 tuts Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Vai! Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Tava na safona Sucesso, grece, cavião Participação de quem? De quem? O Pabu, o Kaique, o Rigagini E toda a equipe, os aliados Aqui comigo Tinha uma casa de taipa Lá não tinha luz nem água encarada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão lá feito de avião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Rock do maestro O rock do maestro Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo Onde sou Bora, neguinho O som que bate forte Vai, maestro Comente milionária no corpo De um pavelado E tu gostas do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fico apaixonado Eu sou romântico Safado E amanhã não meio Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado Um empim nesse rabo Gostoso Gostoso Gosta Chama no solinho, bebê Eu sei Tudo nessa vida Um dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar E a galera do Seca Litro Maior campeão Do arraial Do Caetano Obrigado Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado Um empim nesse rabo Gostoso Gostoso Tu gosta Mente milionária no corpo De um pavelado E tu gostas do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fico apaixonado Eu sou romântico Safado E amanhã não meio Mente milionária no corpo De um pavelado E tu gostas do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fico apaixonado Eu sou romântico Safado E amanhã não meio O som que tem o poder Poderoso Já chamei a galera e liguei o som A cerveja tá gelada e a verdinha tá no grau No chito do vaqueiro ninguém passa mal É DP do paredão, é DP do paredão As novinhas de biquíni jogando o rabetão É DP do paredão, é DP do paredão Samuel do passinho, agora Samuel É no sítio, é no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebê É no sítio, é no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebê Chama na mão, meu papai O pé chegou Dia 21 de dezembro é o aniversário do Samuel do Passinho Vem ser medo que hoje vai dar bom Já chamei a galera e liguei o som A cerveja tá gelada e a verdinha tá no grau No chito do vaqueiro ninguém passa mal É DP do paredão, é DP do paredão As novinhas de biquíni jogando o rabetão É DP do paredão, vai papai Mas as novinhas de biquíni Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro, você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida, eu quase louco Você posta sorrindo, eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou O coração precisa O amor da despedida O amor da despedida BJ Davidson Esse é o rock que eu dou valor, porra AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Obrigado.